Doutor, uma bicicleta furtada, duas pessoas conduzidas, uma que parece ter comprado a bicicleta e o outro estava só prestando um favor para o amigo e essa história bateu, de acordo com o que eles falaram para o senhor aqui? O que comprou a bicicleta confirmou que só havia emprestado a bicicleta para o outro pagar uma conta, um favor que ele estava prestando. Para o outro, iremos colocar a receptação, vai responder para o crime de receptação, pois comprou uma bicicleta, o valor bem aquém do valor de mercado, pagou 30 reais numa bicicleta que o noto fiscal dela vale 440 reais. Doutor, a conversa dos dois aí bate com a questão de receptação, como o senhor falou agora há pouco, mas essa bicicleta foi furtada, a polícia civil irá trabalhar para chegar até o autor desse furto? Sim, no primeiro momento, há o crime de receptação, a priori, as vítimas não podem reconhecer o acusado, não haviam testemunhas, não haviam câmeras de vigilância, mas iremos, se ele contribuir com as investigações, ele vai indicar quem furtou e quem vendeu e este sim responderá pelo crime de furto. O senhor acredita que com a condução aqui da pessoa que comprou a bicicleta, vai ficar mais fácil chegar na pessoa que furtou, que cometeu furto? Provavelmente, iremos conversar com ele, se ele quiser contribuir com as investigações, ele indicará a pessoa que furtou a bicicleta. Ele contribuindo pode até melhorar a situação dele? Sim, sim, a confissão atenua a pena da sentença prolatada pelo juiz.